Então pessoal, é o seguinte, hoje eu vou fazer aqui uma adaptação, tomara que dê certo né Que é o seguinte, eu tava pensando, colocar uma câmera ali próximo ao portão Porque as vezes tem gente que chega em casa, chama, chama E eu não sei se é aqui em casa ou se é na casa dos outros Bato no portão da casa dos outros, parece que é aqui em casa, cachorro vai latindo E as vezes eu saio lá fora e não é aqui, é na casa de outra pessoa As vezes eu faço isso várias vezes Aí as vezes se tá fazendo barulho lá fora eu nem vou Porque eu vou falar, de novo Mas as vezes é aqui em casa, entendeu? Então eu tô vendo aqui uma forma pra poder tá adaptando a câmera lá fora né Então olha só, tá vendo essa vazia? Essa vazia eu ganhei o dia que eu cumpri o gás né Então eu tava pensando, pegar uma câmera, fixar uma câmera aqui dentro Desse jeito aqui ó, e parafusar na parede lá fora né Parafusar na parede E essa proteção aqui serve pra vir um negócio aí de sol ou chuva Não molhar a câmera que a câmera fica protegida aqui dentro A água bate aqui e vai escorrer pra fora Não vai ficar entrando aqui Ajudaria? Ajudaria, ficaria bom não ficaria? Mas eu acho que ia ficar muito exposta lá fora né Então eu peguei o que? É esse vidro, esse pote né E eu vou tá adaptando ele Como é que eu vou tá fazendo? Eu tentava precisar usar essa câmera Pra me colocar aqui dentro Só que a câmera ela é muito pequena Então ela cai lá dentro Então eu tenho que ficar adaptando Se tivesse uma cola quente Eu simplesmente ia fixar ela aqui na tampa Desse jeito Colocar ela aqui dentro Enroscar e ia ficar fixa Aí eu ligaria os cabos e daria certo Ficaria top, não ficaria? Mas eu não tenho a cola quente Então o que eu vou tá fazendo? Eu vou tá pegando essa câmera Eu vi que ela Ó Ela não entra Mas o importante É a ponta da câmera ficar lá dentro Porque essa outra parte Que tem problema não Que ela vai ficar debaixo da laje Entendeu? Que vai ficar debaixo da laje Deixa eu ver se ali tem Eu só tô com medo Dali se ele sinta Se ele for sinta Aí vai ser ruim pra fazer o que eu tô querendo Né? Se for concreto Mas eu espero que não seja Vou olhar daqui a pouco Pra ver se é concreto Aí eu vou colocar aqui Dessa forma E enfiar no muro Vou cortar ele aqui Aí enfia no muro E isso aqui vira proteção E aqui embaixo eu faço Um corte assim Como é que é? Assim E assim É, pra cima Entendeu? Entendeu? Vou tentar fazer aqui E vocês vão ver como vai ficar Beleza? Bora ver se vai dar certo E pra fixar aqui Eu vou usar a fita mesmo Vou usar aqui Vou usar aqui meu abolador de faca Ficou bom? Então vamos pegar aqui agora Pra poder fazer o paranauê O bom é que eu posso pegar bem aqui do início Bem do início Vai ficar tipo uma Proteção mesmo em cima da câmera Chegando como é que eu faço Pra não perder o fraco Pra não dar erro Vou colocar aqui reto E agora eu tenho que tirar aqui E aqui Tomar cuidado Não segurar aqui dentro Segurar aqui Passar a faca aqui fora Só ver o dedo cair lá dentro Tomar cuidado Beleza, tá quase lá Prontinho Aí a gente fez isso Isso que serve Ficou parecendo até um comedouro Parafusar aqui e aqui Pronto, vira um comedouro Dá pra colocar ração pra gato e cachorro Que legal Parafuso aqui ou água também Fica bacana Se colocasse um pouco mais fundo Assim que eu dar pra colocar mais água Ou comida Beleza, meio que vira um comedouro Beleza Vou deixar aqui do lado Mas o que a gente vai usar É isso aqui Essa parte Então a ideia É o que? É pegar a câmera Isso que vai ser a proteção da câmera E a gente vai Colocar aqui assim Aí a câmera fica aqui dentro Bacana demais Menino Top Olha que legal Aí o sol pode bater Ou chuva E não pega Beleza? O esquema É esse Aí aqui A câmera Eu posso virar ela Entendeu? Aqui eu consigo Essa cabeça da câmera Eu consigo girar ela Entendeu? Então fica De boa pra mim controlar Então agora eu vou fixar ela aqui dentro Eu tava usando agora O modo gambiar Se tivesse a cola Dar pra colar essa aqui dentro Ia ficar top Mas como não tem Então vai assim mesmo Aqui nas laterais Eu poderia ter cortado um pouco maior Só que cada vez maior Eu cortar as laterais Menos ela vai ter Visão ali Pra olhar Mas o negócio é o seguinte Que ela vai ficar virada pra baixo Mas essa Essa proteção Já tá bom demais Abre esse trem Cadê? Cadê o trem? Mas os fabricantes Dessas fitas Gente Os fabricantes Em vez de colocar Só um selinho assim Ali com o código de barra Escreve assim Puxa aqui Aí tem isso aqui O código de barra Fica de um lado Do outro Puxa aqui A pessoa só chega e puxa Agora Vou lá saber Na onde que tá Esse negócio aqui Tô passando o dedo Pra ver se eu acho Na onde que tá Eu tô achando Vou ver o contrário Pra ver Nada Acho que é aqui E dando certo Vai dar pra mostrar A vocês Os cachorros Que ficam aí Na porta da rua Muitas vezes Que vem Aí latir Os cachorros Aqui em casa Tem um dia Enes que ficou Um cachorro Aí na porta O dia Inteiro Não sei Da onde que saiu Vem pra ir De manhã E ficou o dia inteiro Aí na rua E toda hora Vem aí no portão Latir pros cachorros É o osso Viu Se tivesse um jeito Porque Porque essa Frentona Aqui qualquer coisa Ela vai sair Uma boa parte Que com uma boa parte Vai ficar dentro Do muro Aqui Vou ver um negócio Aqui Dá Mas se eu desmontar Se eu desmontasse Essa daqui Montasse aqui dentro Só que essa Só que essa cabeça Ficasse aqui dentro Dá pra montar aqui Mas a gente ia desmontar A câmera E colocar a câmera Pra girar dentro Da tampa Assim Daria certo Mas ia dar Mais trabalho Desmontar é fácil O difícil É montar de novo Vai na fita mesmo Vai na fita Vamos ver como vai ficar Coloca o peixinho aqui Passa a câmera ali Vamos passar aqui Olha o negócio Vou ficar torto Não Tem que ir certinho E aí Ficou torto Deixa eu voltar aqui Tem que ficar certinho Tem que ir Tem que ir Tem que ir Vou dar uma dobradinha aqui Pra não perder a ponta E pronto Aí eu podia vir de fábrica De jeito Escreve aqui Puxa aqui Você só pega aqui E puxa Então A proteçãozinha A proteçãozinha Tá aqui dentro Acho que essa parte De cima Que eu vou ter que cheirar É Se tem que não precisa Pronto 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 Ó A câmera tá com a proteção Geral Porque isso aqui É só pra não pegar água Só pra chover Não ficar molhando Aí aqui eu consigo Enxergar ali fora O ruim é que eu passei A fita no fio Aqui ó Não era pro tempo passado Não pode ficar puxando o fio Se não quebra o fio É frouxar ele um pouco Aqui É que esse fio Ah não Pode deixar ele quieto Aqui mesmo Vou deixar ele só um pouco Mais frouxo Aqui Desse jeito Essa aqui é a parte Mais fácil Fazer a proteção O muro Eu acho que o tijolo É quantos centímetros Então o tijolo Quinze Vinte Não sei Então Isso aqui vai Isso aqui não vai entrar Vai ficar por lá de fora Ó Eu vou dobrar a antena Virar a antena pra cá Pegar essa outra Virar pra cá E vai ficar dessa forma Aqui ó Por que dessa forma Porque dessa forma É a única que vai pegar Na parede Isso aqui vai ficar Dentro do muro E aqui vai sair lá fora Eu poderia muito bem Simplesmente pegar ela Do jeito que tá aqui Coloca aqui pra cima Coloca aqui pra cima Desse jeito E vou lá fora E parafuso né Mas aí a água ia cair aqui E ia danificar Então essa parte Ela vai ficar por lá De dentro do muro Não acho que tá Debaixo da laje Então aqui não vai molhar Nada aqui ó Entendeu Essa parte fica Dentro do muro E ia ficar só Essa pontinha Saindo lá pra fora Até essa parte Grande aqui Eu acho que eu tô Pensando em cortar ela Viu Essa parte grande Mas eu vou deixar quieto Porque Lá no muro Ela tem que sair Um pouco pra fora Entendeu Só não sei se vai dar A distância realmente Lá do muro Entendeu Agora caso não Der a distância toda O que eu tenho que fazer Ó Essas antenas Elas não dobram Pra trás Infelizmente Então se elas não Dobram pra trás A única forma Que sobra É dobrar pra frente Né Pra frente Dessa forma Dessa forma Aí eu ajeito aqui Bonitinho Pra ela caber Mais dentro do muro Entendeu Bora ver lá Como que a gente faz Agora é a hora Da quebradeira Quebrar o muro E enfiar essa câmera lá E esse fio Ó o tamanho Que ela é grandão Instalar ela Ela é da outra câmera O fio que vem Nessa daqui É pequeno Na verdade Pensando bem Como O cara que me mandou Essa maleta De ferramenta E Se eu for quebrar o muro Vou ter que enfiar Isso lá no muro Cara Vai ficar uma gambiarra Muito feia Não vai Então o ruim aqui Que essa parte Ela pode pegar água E danificar Então eu vou estar fazendo o seguinte Eu vou estar pegando Essa parte Que é essa E simplesmente Vou o que Ó Pego ela E faço ela Virar uma Capa protetora Dessa forma Protege a antena Protege Aí eu posso Tentar Vim aqui Desses dois lados Parafuso aqui E aqui Para segurar E vou aqui Nesse cantinho E nesse outro Coloco duas buchinhas E parafuso lá fora No muro Aí dá para poder Ver quem é Que chega no portão Vamos ver se vai dar certo Isso aqui Ajuda bastante Pessoa que tem Por exemplo Um sítio Ou quer colocar Uma câmera Que não é externa Num local Que é externo Porque essa é mais barata Aí dá para fazer Uma gambiarra De jeito Até um Uma garrafa pet Daquela Três litros Com certeza vai dar certo Porque eu acho Que ela cabe dentro É só pôr ela dentro Fazer o corte E boas Beleza Mas o que eu vou estar fazendo Dessa forma É que eu vou estar cortando Essa parte de cima Aqui também Para poder encaixar Melhor lá dentro Mas antes de cortar Vamos ver aqui Para não perder O Opa Para não perder É o fraco Ó Tem bucha Que tem parafuso Para ela Ó Tem parafuso Outra E agora aqui em cima Tem que ser parafuso menor Segura de um lado Do outro Só que antes Tirar Esse excesso Da frente Tirei o excesso Agora vai encaixar Melhor Agora ficou menos feio Na mãe aqui Que não pode abrir muito Esse buraco Para fazer a guia Um lado está fixo Agora fixar o outro Cuidado de pegar Meu dedo ali Pronto Já temos uma capa protetora Agora vamos ajeitar aqui Para poder estar colocando Esse negócio Só que pensando bem Melhor ainda Vou desparafusar De novo É só para eu poder Ter uma certeza Que vai ficar Melhor ainda Viu Vou tirar aqui Vou tirar E primeiro Eu vou parafusar A capa lá Certo E depois eu venho E parafusar a câmera dentro Primeiro eu parafuso isso lá Aí depois eu venho Coloco E parafuso aqui dentro Aham Matei a charada Buxa Eu vou estar usando essa Essa Fiz-te melhor Na buxa Pelas buxas Vou usar mais essa Três buxas Para estar segurando Muito da hora É Furar lá né Furadeira está aqui Que é frio Não vou ter broca Dessa filurinha não É Eu esqueci Tudo é perto Calma moça É a cachorrinha gente Late Ela está no canuzinho Nosso cachorro Agora está solto E se soltar junto Ela pode machucar As cachorras Vai querer brincar Com ela E que as vezes As cachorras Um pouco estovaram Então eu vou estar Fazendo esses furos lá Eu tenho que medir Também o fio Antes que dá certo Então a pegada vai ser essa Fazer lá os três furos Se tivesse uma medida certa Fazer Vou marcar Vou marcar Aí eu encosto lá E furo né Furo aqui Furo aqui Furo aqui Já está marcado Vai dar para fazer Vai ficar top Vai ficar O cachorro Eu vou ter que prender Vocês Tá todo mundo Aqui de boa Bora para o canil Vou ter que abrir O portão ali agora Bora moçinha A cachorrinha está ali dentro A barriga dela Diminuiu muito Só estava o verme Vem varão Varão Vem 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 larica Viúcha Vem Vem Larica 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL